Então, Pedal, 10 aí? Deimando um pouquinho as perninhas, falta de costume, mãe. Vambora! Vamos ver até onde chega o nosso limite. Então, nós nas nossas bicicletinhas aí. Despedeladinha. Tempinho aí, tá mais ou menos. O cara quase bateu o carro aí agora. Que hora aqui agora? 8 e 18 agora. 8 e 18, não na metade da 207, já morreram. Mais na metade, já é a metade, já. Mais na metade, já passei um pedágio. Estamos aqui na descida, já perto do viador do Espada, já logo ali chega na entrada do Morretes. Beleza, pessoal? Valeu aí, tem mais. Olha aqui, ó. Aqui é o descimento, mas a pernita é a pessoa. Vou colocar aqui daí, dá pra ver melhor. Vou colocar esse lugar, tá mais curioso. Eu sou pra limão. Não dá pra tocar de mão agora. O que é que chegou com ele aqui? Não, não, dá pra ir. Não, não, dá pra ir. Não, não dá pra ir. Tem que ficar aí, né, cara? Vai voltar lá fora. Pô, que foda, né, cara? Melhor não, né? Não, não, esquece. Só deixa eu pausear aqui o negócio aqui.